Projeto de lei número 16 barra 2017 autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, a conceder anistia parcial de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários na forma que especifica. Autor, Prefeito Municipal, Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom dia, senhorita presidente. Bom dia aos nobres pares, o público presente, funcionários da Câmara, telespectadores que nos assistem pela internet e pela TV. Projeto do Executivo que autoriza a anistia parcial de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários na forma que especifica, de autoria do prefeito Isaías Santana. Essa proposta é uma forma de conceder a oportunidade para os munícipes, pessoas físicas e jurídicas se regularizarem com as suas contas, com seus débitos. Esse projeto de lei visa a concessão de anistia de 90% na incidência de multas e de juros de mora dos contribuintes que possuam débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2016, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, com valores atualizados monetariamente, com base no sucesso de arrecadação alcançado pela lei nº 6.057, barra 2016. Cumpre inicialmente esclarecer que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, possui um montante de dívida ativa de R$ 16.766.088,23, correspondente aos exercícios de 2010 a 2016. Este benefício será concedido mediante o requerimento no período de 1 de abril, do dia 1º de abril de 2017, e nós fizemos uma emenda para que o... Deixa eu pegar ela aqui. A emenda de nº 5, no caput do artigo 2º, onde consta 31 de 11 de 2017, passar a constar 30 de 11 de 2017. E também nós entendemos, interpretamos, que faltou aqui um pouco de clareza para os próprios munícipes entenderem melhor este projeto, e nós apresentamos cinco emendas para que o munícipe possa não ter dúvidas quanto a este benefício e para que ele não se perca também nas mensalidades, no valor das parcelas, como a emenda nº 2. O parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguinte redação. Ou seja, como era para a concessão da anistia, como estava no projeto. Para a concessão da anistia, o débito principal deverá ser pago à vista ou em duas parcelas mensais em abril e maio de 2017. Então, a partir desta emenda que será apresentada, passará a ter a seguinte redação. Para a concessão da anistia, o débito principal deverá ser pago à vista ou em até nove parcelas mensais sem acréscimo de correção monetária, de modo que a última parcela seja obrigatoriamente quitada no exercício financeiro de 2017. Visando aqui, principalmente, a situação financeira. de todos os munícipes, alguns que talvez por algum momento se encontrar desempregado, sem a sua renda, tiver alguma dificuldade financeira, ele possa ser também alcançado de alguma maneira. A emenda número 3, o parágrafo 3º que, no projeto, parcelamento em número superior até o limite de nove parcelas deverá encerrar-se em 31 de 12 de 2017, com acréscimo de correção monetária das parcelas vincendas a cada 30 dias a partir de abril de 2017. O parágrafo 3º do artigo 1º terá a seguinte redação. O valor mínimo de cada parcela não deverá ser inferior a 0,5 VRM, o meio valor de referência do município. A emenda número 4 que também apresentamos, o parágrafo 4º que no projeto está o inadimplimento da segunda parcela do ajuste importará na perda do benefício instituído por esta lei, prosseguindo-se a cobrança pelo débito tributário original, devidamente corrigida e acrescida de juros e multa conforme estabelece a legislação tributária do município, abatidos os valores pagos anteriormente. Nós apresentamos a emenda, o parágrafo 4º do artigo 1º desse projeto passa a ter a seguinte redação. O inadimplimento de duas parcelas do ajuste intermitentes ou consecutivas, bem como um atraso superior a 90 dias, importará na perda do benefício instituído por esta lei, prosseguindo-se a cobrança do débito tributário original, devidamente corrigido e acrescido de juros e multa conforme estabelece a legislação tributária do município, abatidos os valores pagos anteriormente. Então, são essas as emendas que nós apresentamos visando aí beneficiar os munícipes e beneficiar também a própria prefeitura que está precisando aí recompor os cofres, recompor os cofres do SAI. Projeto, continue a discussão? Senhor presidente, só um comentário a respeito desse projeto. logicamente que é incontestável, que é um projeto importante, principalmente para a sociedade de Jacareí, que terá a oportunidade de quitar seus débitos com o SAI num momento difícil que nós passamos aí no nosso país, mas, logicamente, também um momento importante para que o SAI tenha a oportunidade aí de sanear um pouco melhor as suas finanças se nós sabemos da dificuldade que a autarquia tem hoje em função de N problemas. Mas, assim, eu quero só ressaltar alguns detalhes. Havia até conversado com alguns vereadores. Esse projeto, ele chegou na quinta-feira, teve o parecer das comissões ontem. como é um projeto importante, a gente fica até meio... Assim, fica difícil para a gente dizer, olha, os projetos não podem estar entrando aqui da noite para o dia. Ainda você vai me dizer, ah, mas chegou aqui na quinta. Tudo bem. No começo da gestão, eu até respeito, o governo ainda estava sendo montado, estava sendo trabalhado e precisou mandar alguns projetos aqui de última hora, tendo em vista a questão dos cargos a serem preenchidos. Então, sem problema nenhum, nós votamos, aprovamos, mas agora precisa a gente ter um pouco mais de cautela. Esses projetos precisam de um tempo para que os vereadores possam fazer a leitura, inclusive, fazer as correções que vocês muito bem fizeram. Eu quero dar os parabéns para vocês. Porque, veja bem, os erros que aconteceram nesse projeto que vocês corrigiram são os mesmos erros do primeiro projeto que anistiava os débitos da prefeitura. Ou seja, mesmo a gente fazendo as correções aqui, praticamente mandaram com os mesmos erros, que, na minha opinião, não deveria acontecer. Como é uma coisa que foi observada, a gente também tinha observado aqui, mas vocês já haviam feito aí as correções, o que nos preocupa, os novos vereadores, eu falava com o Paulinho, com a Sônia, é que se a gente não tomar cuidado com esse procedimento, pode acontecer em algum momento nós votarmos algum projeto com alguns erros. É por não haver tempo, às vezes, uns projetos mais complexos, e a gente simplesmente botar as nossas assinaturas aqui, tendo em vista que é um projeto bom, não é? Não, mas é um projeto bom, mas o projeto bom, às vezes, vem com erros. E se nós votarmos esses projetos com alguns erros, olha a responsabilidade que está sendo colocada sobre as nossas causas. O que é que os nossos eleitores, o que os munícipes vão fazer? Pô, vocês estão lá para fazer o quê? Vocês estão lá só para ler e votar os projetos. Nem isso vocês estão fazendo? Então, é um pedido que eu faço para que, agora, acho que o governo já está engrenado, para que, realmente, evite estar mandando esses projetos de última hora, porque dê um pouco mais de tempo para que a gente possa fazer as observações e fazer as correções. Como eu disse, nesse caso aqui, ele é um projeto relativamente simples, mas que tinha quatro erros, como eu disse, e não são erros, são vícios, porque no outro já tinham, ou seja, não deveriam vir com esses mesmos vícios, vieram, mas aí vocês muito bem observaram e já fizeram as correções. Então, é só um alerta que eu coloco aqui para todos os vereadores, não entendo isso como uma crítica, mas que a gente tem que tomar esse cuidado, porque, como eu disse, nós somos, temos uma grande responsabilidade aqui e isso já aconteceu lá atrás, eu falo isso sem nenhum tipo de problema e não seria legal para que a gente passasse por essa situação. É só esse alerta que eu deixo, mas, logicamente, sou favorável ao projeto. É, o projeto continua em discussão. Eu só queria salientar o porquê que foi incluído esse projeto de uma forma extraordinária. Porque a gente está vendo que os devedores de IPTU teve anistia no começo do ano. Então, até eu tinha já reivindicado ao prefeito, mas por que não do SAI, por que não até também dos devedores também da autarquia que nem a Prolar também tem devedores de débitos de financiamento de cesta básica material de construção e algumas coisas. Então, é só para fazer o mesmo direito para todos. Por que foi incluído como extraordinário? Porque, se a gente deixar para um tempo para analisar quem vai perder é o munícipe. vai perder o prazo de ir lá e prorrogar a sua dívida por um mês. Então, por isso que foi colocado, para a gente ajudar o munícipe que vai lá e, às vezes, tem gente que pode pagar a vista, mas tem muitos que a gente sabe a dificuldade pelo desemprego. Então, não vai conseguir pagar a vista e vai ter a necessidade de ter mais divisão de mais parcelas para quitar a dívida com o SAI. Então, foi colocado pensando nisso, porque é um projeto, como o próprio vereador falou, é um projeto simples, esse é um projeto simples e a emenda não é a correção da prefeitura, a emenda é a sugestão do vereador para ajudar o munícipe, para a gente até mesmo fazer uma justiça com o primeiro projeto que foi a anestesia de 90% para quem devia o IPTU, mas os mesmos direitos também, porque também é serviço público para aqueles que também estão devendo a questão do uso da água e esgoto. E salientar também que eu acho o preço da taxa de esgoto às vezes pesa muito, muito na bolsa do cidadão. Então, às vezes, e a água é um direito natural, inerente à saúde, à vida das pessoas, ninguém vive sem água. Então, por isso que foi colocado como extraordinário nessa sessão de hoje, para ajudar as pessoas que vão precisar talvez de mais um mês ajudá-los a pagar essa dívida. Porque, assim, vai lá e financia, só vai aumentando a dívida. Então, quem sabe agora o cidadão vai fazer até uma economia e conseguir quitar a dívida de uma vez só, porque é que nem cartão de crédito. Você vai lá e financia a sua dívida e quando você vê, você não consegue se livrar dela. Então, não vamos deixar o munícipe sofrer com dívida necessária, que não tem como ficar sem a água. Então, poder colaborar com ele. Por isso que a gente fez várias emendas pensando no cidadão. Você me dá uma parte? Só assim, a minha colocação é assim, poderia ser diada só por uma semana. Não precisa, é o caso. Porque uma semana ia aumentar só mais sete dias, ou seja, o que vai ser a partir do dia 1º de abril passaria a ser a partir do dia 8º. Então, não iria alterar nada, mas está ótimo, acho que é isso mesmo. E com relação ao equívoco é sim, porque aqui diz que só tem direito quem pagar à vista ou em duas vezes. Então, era um erro sim, senão você não beneficia a população. Por isso que é estendido para quem fizer até 10 parcelas. Mas tudo bem, eu acho que é um projeto importante para a cidade e a gente tem que estar de acordo. Sr. Presidente, já antecipo o meu voto favorável a esse projeto para que as pessoas que devem ao SAI, que encontrem dificuldades financeiras, possam acertar o compromisso e assim continuar com o abastecimento de água, com a coleta de esgoto. Isso é extremamente relevante. Mas queria registrar aqui que o SAI é uma autarquia importante para a nossa cidade. Quando nós assumimos o governo em 2001, havia apenas 2% de tratamento de esgoto no nosso município. Em 16 anos, nós elevamos para 70% o tratamento de esgoto. Poucos municípios no Brasil têm tratamento de esgoto nesse percentual. Pouquíssimos. Tem municípios no nosso país, e essa é a grande maioria, que nem o esgoto consegue coletar de 30% a 40% da cidade. Então o SAI cumpre um papel relevante, porque na medida em que a gente coleta e trata o esgoto antes de despejá-lo nos mananciais, no Rio Paraíba, principalmente, que corta a nossa cidade, nós estaremos preservando a segurança hídrica das presentes e futuras gerações. Eu, quando teve a crise de água na cidade de São Paulo, eu falava sempre que não era problema de manancial, porque São Paulo é cortada por vários mananciais. O Tietê é um rio enorme, mas em condições que não dava para fazer a coleta da água e tratamento do esgoto. Então a nossa sociedade precisa evoluir, nós precisamos despoluir os cursos d'água, despoluir os rios para que a gente tenha segurança hídrica, para que a gente possa coletar a água do Rio Paraíba, fazer o tratamento e chegar na torneira dos mais de 50 mil domicílios que tem na nossa cidade. Então tratar desse projeto é tratar também da saúde financeira do SAI. Eu espero que o próximo prefeito, que a prefeitura, através do SAI, termine agora. Ficou pouca, a parte que não é coberta de tratamento de esgoto é depois da ponte de São João, Nova Jacareí, região do Esperança, Igarapés, 1º de maio. Então eu espero que nesses próximos quatro anos a prefeitura, através do SAI, consiga tratar esses 30% de esgoto, porque nós teremos uma cidade com 100% de tratamento de esgoto. E isso é um índice de países desenvolvidos. Tratar o esgoto de 100% é países desenvolvidos que tem esse índice. Então eu espero que o SAI continue trocando essa obra do Ture, despoluindo os nossos cursos d'águas, para que a gente possa garantir a segurança hídrica, garantir o abastecimento de água na nossa cidade. Nós sabemos que o clima teve diversas alterações, as estações não mais correspondem muitas vezes, no verão às vezes é seco, no inverno chuvoso, então nós precisamos se atentar para isso. E o SAI cumpre esse papel evidentemente relevante. Eu sou um defensor do SAI, eu acho que o SAI precisa melhorar, e isso já vem de algum tempo, quando estoura uma tubulação, seja de redesgoto, de água, nós precisamos ser mais ágil em tapar aquele buraco, em fazer aquele reparo, porque volta e meia a gente encontra com um reparo que foi feito, e ali se estabelece uma cratera, e isso em vias de tráfico intenso, é muito perigoso, porque o motorista pode até causar acidente e perder a vida ou tirar a vida de alguém. Então eu penso que o SAI é importantíssimo para a nossa cidade, esse projeto vem em boa hora para que a gente possa fazer com que as pessoas que devem possam se reabilitar, arrecadar para o SAI, mas deixo esse pedido aqui para o atual prefeito, que agora falta pouco para a gente complementar o tratamento de esgoto na nossa cidade. Torço para que a nossa prefeitura, para que o SAI daqui, nesse próximo período de gestão, chegue ao final com 100% de tratamento para que a gente coloque a nossa cidade no topo das cidades que tratam o esgoto e que cuidam melhor do meio ambiente. É o que eu penso sobre esse projeto. O projeto continua a discussão? Bom, esse projeto veio em boa hora para quem deve essas dívidas para o SAI. Agora, eu tenho andado muito para a cidade de Jacareí, para todos os bairros, mas será que não existe mais de 30% para fazer essas redes de esgoto na cidade? Cidade que é muito grande. Por exemplo, Pedra Mar, não tem tratamento de água, Parque Imperial, não tem, e Garapés, não tem, primeiro de maio, joga no rio, está lá, Vitoresco, o Alagoa mostrou semana passada lá no, piscinão, está tudo parado, redesgoto, a zona rural, não tem tratamento de água, então, eu acho que tem mais de 30% sem fazer. Se em 16 anos fez 70%, vamos tocar, agora o SAI pagando essa dívida de 16 milhões, quase 17 milhões, dá para dar um avanço muito grande, você não está errado não, você está completamente certo, então, esse dinheiro é para quê? Para investir em rede de esgoto, e também ajudar os munícipes da cidade, quem deve para o SAI, porque 90% aqui, quanto que não vai quebrar isso aí? Quem não vai acertar a conta, perder essa oportunidade depois, só por Deus, só com outro projeto. e nós temos uma responsabilidade muito grande no Vale Paraíba, que nós estamos na cabeceira do Vale Paraíba, que essa é, aqui nós estamos de Jacareí, mas tem Santa Branca, em todo lugar, essa água que está aqui, ela está indo lá onde que o Têmer inaugurou agora o rio lá, Paraíba, passou a assistir na televisão, eu presto atenção em tudo, eu fico prestando atenção na televisão, então foi inaugurado o rio lá, na época que era para ser inaugurado o rio, não teve inauguração, essa água mostrou aqui a cabeceira do Vale Paraíba e foi para lá, passa Rio de Janeiro, passa Vale Paraíba inteiro, e ela está desaguando lá, beneficiando gente lá no Paraíba, do Nordeste. É claro que as águas têm que ser bem tratadas, para beneficiar aquele povo do Norte, povo do Rio de Janeiro, não é só Jacareí que tem que fazer isso não, eu estava assistindo esse dia na Parecida do Norte, o bispo falando, Parecida do Norte também joga muita água lá, que não tem tratamento de água, Taubaté, então toda cidade tinha que fazer isso, mas o exemplo não tem que sair daqui da cidade de Jacareí sim, porque tem 13 vereadores para fiscalizar e tem o prefeito Isaías Santana e tem o SAI também, que tem que ter uma responsabilidade muito grande, ficar jogando água que não tem tratamento de água no Rio Paraíba é acabar com a vida, acabar com a vida dos peixes, acabar com a vida da pessoa que fica doente tomando aquela água do Rio Paraíba, nós já estamos tomando água do Rio Paraíba, tem muita gente do Parque Melú porque acabou aquela, era o melhor poço daqui do Vale Paraíba, de Jacareí, hoje a água que nós estamos no Parque Melú é do Rio Paraíba, eu estava conversando com o morador, o morador falou, mas isso é água, isso é do Rio Paraíba, do poço não tem mais nada, então, realmente, os vereadores da cidade de Jacareí foram eleitos para fiscalizar, tem que fiscalizar, mas, pergunto a vocês, gente, não perca essa oportunidade, não é que eu não quero que você não vai pagar, 90% dessa dívida, inclusive no Parque Melú tem bastante gente que vem reclamando para mim, e a cidade de Jacareí vai lá, acerta a conta, que depois outro projeto só por Deus, então, vamos tratar da nossa água e está, desparabéns, Isaías Santana de mandar esse projeto na hora certa, essa é a hora de acertar suas contas, quem tem vontade de acertar a conta, espero, os vereadores vão votar favoráveis e eu também, vereador Valmir, favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Senhora Presidente, eu quero discutir daqui mesmo, o que acontece? O benefício que vai ser colocado aqui para o munícipe é legítimo, é legítimo por conta da situação que nós estamos vivendo hoje no país, que é uma crise tremenda. e, sem contar, como eu já disse aqui também no projeto anterior, existem muitas pessoas que não estão conseguindo dormir à noite, por conta do quê? Por conta das suas contas atrasadas no SAI, por conta de imaginar que vai dar o corte de água na casa da pessoa, enfim. Mas eu gostaria também de pontuar algumas coisas aqui que são pertinentes, principalmente com relação ao quê? Aos vazamentos de água. Nós sabemos que toda a água que o SAI trata, 40% praticamente da água é jogada no ralo, é desperdiçada com vazamentos. Então, agora, pensa comigo, se o munícipe tem lá um vazamento na sua casa de 50%, 40% de água a mais, ele tem que se justificar, ele tem que se explicar, ele tem que tirar foto do vazamento, ele tem que fazer de tudo para provar para o SAI que não, que estava com vazamento. Agora, e o SAI, quando joga 40% da sua água limpa no ralo? Como é que fica isso? Como é que fica isso? Outro detalhe, a questão das pessoas que pagam o esgoto, mas o esgoto não é tratado. Como, por exemplo, Jardim Emília. Nós temos ali o Jardim Emílio, Jardim Emília, a unidade médica, a UBS, a unidade básica de saúde da família ali. Eu já estive ali atendendo o munícipe que o que acontece? O cheiro horrível de esgoto, praticamente na porta do posto de saúde. Por quê? Porque as pessoas têm fossa, a fossa transborda, entope a fossa, e aí o que acontece? Causa todo esse transtorno ali. E a pessoa paga esgoto. Aí você pega o outro detalhe que eu já citei e vou ficar citando isso aqui até que resolvam. A questão da Diogo Fontes, lá no Nova Jacareí, no Jardim Esperança, enfim, do lado ali da Clarear. ali as pessoas pagam esgoto e recebem esgoto na porta da sua casa. Porque esse esgoto que vem do Pedra Mar, do Parque Imperial, e também parte do esgoto do Jardim Esperança, vai para onde? Tudo para o Rio Paraíba, detalhe, in natura. E aí perceba o seguinte, outro detalhe também que a questão do SAI. Por que eu estou citando esse ponto? Porque se eles corrigirem isso, dá para o quê? Economizar no contingente e dá para repassar essa economia para a população. Detalhe, para mudar um cavalete, olha a história, para mudar um cavalete lá no bairro Santa Maria. O cidadão protocolou a mudança de um cavalete, aí foram duas pessoas para verificar e medir e marcar o local. Duas pessoas foram lá fazer esse trabalho, essa inspeção. Passados alguns dias, veio mais três pessoas com um caminhão cheio de mercadoria, abriu o local, abriu o lugar lá, e aí ele pensou assim, bom, agora vamos terminar, não, não, a gente não pode terminar, tem que vir outra equipe. Aí veio mais duas pessoas para ver se estava certa. Falou, bom, agora vai terminar. não, não, a gente não pode terminar. Daí veio mais três pessoas para fazer o acabamento. Gente, olha, duas, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas envolvidas numa mudança de cavalete. Quinze dias para atender o munícipe. Então, tudo isso encarece o quê? A máquina. É difícil puxar uma máquina dessa, gente, é brincadeira. e aí a gente vê o saio desfilando com carrões de última geração para fazer acabamento muitas das vezes que um pedreiro faria em questão de duas, três horas, demora três, quatro dias para fazer. Então, isso é muito importante a gente pontuar. Uma outra questão também que é a questão de entrada de ar nos encanamentos, que faz o relógio girar e faz a conta ficar cara. Como que fica isso? Falta água, de repente, vem aquela pressão de ar que gira o relógio para valer, não é brincadeira. Também tem que ser corrigido isso. Outro detalhe, a questão, por exemplo, da água suja. Vão fazer manutenção, aí depois o munícipe recebe dentro da sua casa água suja. E aí? Suja a caixa, suja o encanamento, e aí depois a vigilância sanitária, aí, veja bem, a vigilância sanitária vai nos comércios e aí pede a limpeza da caixa d'água para expedir o alvará. Tudo bem, tranquilo, mas quem é que vai pagar de novo a limpeza da caixa d'água quando essa água sujar toda a caixa de novo? Então são coisas que a gente tem que pontuar. Isso não pode acontecer, isso tudo gera o quê? Gera custo maior para o SAI. E aí eles ficam fazendo o quê? Repassando isso para o munícipe. A questão da divisão, nove parcelas. Poderia ter feito isso antes. Se tivesse feito antes, teria como dividir mais parcelas, porque como tem que estar no ano vigente aqui, então não dá mais. Mas assim mesmo, eu acredito que é uma iniciativa muito boa do prefeito contemplar as famílias que estão sofrendo com essa situação de não conseguir alcançar o pagamento e muitas das vezes estão com contas atrasadas e com medo do corte de água. Então fica aqui a minha contribuição a respeito desse projeto. O projeto continua a discussão. Boa tarde a todos. eu acho esse projeto que o prefeito mandou para a Câmara é um projeto muito importante a qual vai beneficiar centenas e centenas de moradores da nossa cidade. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de refletir aqui que em todas as cidades onde existe o monopólio infelizmente a população sofre muitas vezes com a precariedade do trabalho e não só aqui como em outros lugares aqui ao SAI São José Sabesp aqui nós temos a JTU que tem o monopólio que os idosos aqui sofrem de ter que passar o dedo que nós achamos que a prefeitura tem que tomar uma posição em relação a isso que os idosos não conseguem mais passar o dedo tanto é ruim para os munícipes para os motoristas nós temos que acabar com isso para fazer prevalecer o direito e o estatuto do idoso e temos também o SAI que é um monopólio aqui na nossa cidade aqui o SAI ganha muito bem para fazer o seu serviço aqui nós sabemos que infelizmente tem muitas pessoas pessoas que estão com a sua conta de água atrasada muitas vezes não é porque é caloteiro que não quer pagar é porque não tem condições de pagar porque se você aqui analisar se chegar uma conta de água na sua casa que o valor foi 100 reais de água a metade é de esgoto eu acho que é uma das cidades mais caras que pagam esse esgoto é aqui em Jacareí nós não temos 100% do esgoto tratado e é por isso que essa inadimplência dos moradores é por não conseguir pagar a sua conta de água e é por isso que se encontra nessa situação hoje aqui a população de Jacareí e nós temos que cobrar sim porque o que nós achamos que o SAI presta um bom trabalho mas que ganha muito bem por isso e aí nós temos que cobrar porque o que nós estamos vendo no dia a dia e muitas vezes a gente passa na nossa cidade no nosso asfalto e aqui alguns companheiros que já intercedeu que muitas vezes vai abre um buraco e passa dois três dias para arrumar esse buraco muitas vezes contrata-se uma empresa que não assume a responsabilidade e quem sofre com isso é o munícipe portanto eu acho que o SAI aqui tem que assumir o seu compromisso e nós vereadores temos que fiscalizar e cobrar e fazer valer o contrato porque senão a população não aguenta mais a maior dificuldade que existe hoje para você pedir uma ligação de água qualquer coisa que você vai fazer na sua casa referente a água você tem que pagar e paga caro e a população aqui nessa cidade tem que ser tratada com mais carinho e é por isso que nós dissemos aqui desde o começo que nós estamos esperançosos com essa nova administração para cobrar o que tem que ser cobrado para lutar para lutar em defesa da população mas também ao mesmo tempo dizer aqui nessa casa que nós não temos compromisso com o prefeito ao B com o partido ao B que nós temos compromisso com a população porque os dias estão se passando e nós muitas vezes já começamos a ficar indignados porque nós também não estamos vendo acontecer o que tem que ser acontecido nessa cidade a mudança para que a população comece a ver de fato a transformação e é nesse sentido que nós começamos a ficar indignados porque na realidade o que a gente está vendo no dia a dia eu que tenho vários pedidos aqui de carpina de limpeza de mato de tampar os buracos da cidade e muitas vezes quero aqui agradecer os funcionários que estão trabalhando mas muitas vezes dizer o seguinte que aqui quando se começa tem que terminar não pode acontecer o que está acontecendo muitas vezes vai em um bairro tampa um buraco e deixa dois, três abertos e quer voltar no outro dia o serviço tem que ser bem feito não só em relação ao SAE mas todo o serviço é melhor você começar um serviço e terminar naquele bairro do que você fazer aqui e ir para outro nenhum vai ficar bem feito nem o outro e é nesse sentido que nós temos que começar a cobrar uma responsabilidade a mais do poder público junto à população que sofre e sofre cada dia que passa que não aguenta mais pagar os seus impostos caros pagar os seus impostos em dia para haver uma precariedade no serviço público e é nesse sentido que nós temos que cobrar do SAE sim para cobrar melhoria no serviço para que a população seja melhor atendida nessa cidade porque senão a população indignada que está não aguenta mais por isso nós queremos deixar aqui somos favoráveis a esse projeto porque vai beneficiar as famílias a população mas também cobrar o que tem que ser cobrado para que a população comece a enxergar essa administração com bons olhos o projeto continua a discussão presidente gostaria de justificar aqui o meu voto já favorável e parabenizar o executivo vou falar daqui mesmo por essa iniciativa quero dizer que é um projeto de grande importância para as pessoas que com certeza vai beneficiar principalmente as pessoas mais carentes porque quando você deixa atrasar uma conta de água por exemplo e aí você não consegue pagar no próximo mês a gente sabe que isso aí vai virando uma bola de neve então com certeza vai beneficiar principalmente aqueles que mais necessitam quero parabenizar também os nobres vereadores aqui que fizeram essas emendas como correção muito bem lembrado muito bem visto o vereador Abner de Madureira a vereadora Lucimar Pulciano e o vereador Rodrigo Salamão muito bem feita a correção aqui precisava desse ajuste civil com certeza gente vai ter aqui o voto favorável de todos esses nobres vereadores porque é um projeto que vem de encontro com a necessidade das pessoas então já quero adiantar aqui o voto favorável a esse projeto tão maravilhoso para a população do Jacarei o projeto continua de discussão senhorito presidente eu queria só estar justificando as nossas emendas que acabei realizando junto com você com o vereador Abner onde a gente está incluindo aqui as pessoas que já tenham algum débito negociado com o SAR porque não é justo quem renegociou a dívida está pagando direitinho que não tenha acesso a essa isenção assim como que esse parcelamento ele seja isento de juros e multa porque imagina o transtorno para o munícipe ter que a prefeitura e o SAR para recalcular o valor todo mês eu acho que quando você já está dando uma isenção de 90% dos juros da multa abrindo mão desse valor a correção monetária ela passa a ser insignificante em frente ao transtorno que a gente poderia causar para o munícipe por isso a gente aprovou nossas emendas meu voto é favorável e queria dizer aqui para o nosso vereador Valmir do Meia Lua que infelizmente o nosso Rio o nosso Rio Paraíba a gente trata mais de 74% do esgoto na nossa cidade para o Rio de Janeiro jogar o esgoto dele quando nós tivemos a crise hídrica que nossas represas ficaram vazias a ANA Agência Nacional de Águas não deixou que a gente captasse mais água do Rio Paraíba porque o Rio de Janeiro pasmem trata apenas 21% do esgoto jogado no nosso Rio obrigado portanto continue discussão não havendo mais matéria dos vereadores compartilhando para votação da forma nominal desculpa tem as emendas primeiramente uma por uma uma por uma uma por uma uma por uma emenda número 1 o benefício desta lei o parágrafo primeiro do artigo primeiro do projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguinte redação o benefício desta lei alcança todos os débitos inscritos em dívida ativa incluindo acordos e parcelamentos anteriores em votação emenda 01 do projeto número 15 da casa do executivo os que foram encontrado que levante o braço emenda 01 aprovada emenda número 2 o parágrafo segundo do artigo primeiro do projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguinte redação para a concessão da anistia o débito principal deverá ser pago à vista ou em até nove parcelas mensais sem acréscimo de correção monetária de modo que a última parcela seja obrigatoriamente quitada no exercício financeiro de 2017 emenda 02 em votação os que forem contrário que levante o braço emenda 02 aprovada emenda número 3 o parágrafo terceiro do artigo primeiro deste projeto terá a seguinte redação o valor mínimo de cada parcela não deverá ser inferior a 0,5 VRM meio valor de referência do município emenda 03 em votação os que forem contrário que se manifestem levantando o braço emenda 03 aprovada emenda número 4 parágrafo 4 do artigo primeiro deste projeto passa a ter a seguinte redação o inadimplimento de duas parcelas do ajuste intermitentes ou consecutivas bem como um atraso superior a 90 dias importará na perda do benefício instituído por esta lei prosseguindo-se a cobrança do débito tributário original devidamente corrigido e acrescido de juros e multa conforme estabelece a legislação tributária do município abatidos os valores pagos anteriormente emenda 04 em votação os que forem contrário que levante o braço emenda 04 aprovada emenda número 5 no caput do artigo 2º do presente projeto onde consta 31 de 1 de 2017 passa-se a constar 30 de 11 de 2017 emenda 05 em votação os que forem contrário que levante o braço emenda 05 aprovada agora sim passaremos a votação do projeto da forma nominal como voto vereador Abner de Madureira favorável como voto vereador Aderbal Sodré favorável como voto vereador Arildo Batista favorável como voto vereador Fernando da Ótica original senhora presidente eu queria registrar também que existem cidades que estão indo até a justiça para que as trocas do hidrômetro hidrômetros não sejam feitas por que porque nós temos casos não é de um munícipe não é de vários que dizem que quando ligam uma torneira em casa aquele hidrômetro ali olha a roda que até ar conta ali é uma velocidade tremenda e que pagavam 50 reais de água hoje estão pagando mais de 100 então tem que verificar isso também quero encaminhar o meu voto favorável a esse projeto como voto o vereador Juarez Araújo favorável como voto o vereador Luiz Flávio eu voto favorável ao projeto como vota a vereadora doutora Márcia favorável como vota o vereador Paulinho do Esporte favorável como vota o vereador Paulinho dos Condutores favorável como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão favorável como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade favorável como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua presidente meu voto é favorável projeto de lei do executivo número 15 23 de março autoriza o serviço autônomo de água e esgoto o SAI conceder anistia parcial de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários na forma que especifica autor prefeito municipal Isaías José de Santana projeto aprovado por 12 votos próximo próximo Obrigado.